É isso aí amigos do nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e dá um like pra nós Olha, estamos aqui com o Hélio, vou mostrar pra você uma veraneio jogada no chão, sente a onda dessa criança Beleza aí Hélio, jóia? Beleza, jóia, tá aí bichão Caraca, vou começar te perguntando primeiro, de onde veio esse carro, cara? Cara, esse carro aqui de Volta Redonda mesmo, foi da Associação dos Aposentados Aham, é aqui mesmo, né? Isso, aqui do lado Aqui do lado, né? Isso, depois o nosso amigo comprou ela Foi o Vitor? É, não, foi o seu Yelso Ele comprou e deu de presente Pra o enteado tocar ela numa banda Que isso, cara? Isso, eles viajaram nesse carro Vocês estão parecendo a história da van dos Rolling Stones, pô? A gente comprou e restaurou ela todinha Entendeu? Fizemos uma conta com a rua Esse carro aqui, Hélio, ele era branca mesmo? Sempre foi branca Branca da Associação? Ela foi ambulância Foi ambulância da Associação? Isso aí Estava lisona assim, bonita assim? Estava lisona, a gente deu um trato nela Deu um bonzinho Fizemos a suspensão Geralmente Fala aí, beleza, pura Geralmente, esses carros da Associação, Secretaria de Saúde É tudo carro bem manutenido e bem conservado É carro assim que até roda pouco Sim Mas o pessoal tem que dar um trato, tem que manter, né? Porque é patrimônio da, no caso da queira da prefeitura, né? Associação, né? Isso aí Então vamos lá Esse motorzão, motorzão original, que a gente já conhece Que é da Chevrolet Brasil, C14, né? 261 O 261 Que até a gente anda com o Chevrolet americano aí Que é esse motor aqui, tá? Que a gente coloca e fica perfeito Motorzão, C620, tá bonito, hein? Tá bonito Bonito, sequinho O bicho é brabo, tá, cara? Isso aí Esse aqui também é caminhão Chevrolet C60 também? Sai, né? Sai também Mas isso é bom pra caramba Tá com ignição já? Já tá com ignição moderna É o que eu fiz na minha Chevrolet também, tá? Agora eu gostei do suspiro aqui Já tinha esse tipo aí, você colocou o... É, nós tiramos o filtro original, que é muito grande Nós fizemos essa adaptação do filtro Trocamos o carburador por um solex E funcionou melhor aí nesse motor Eu gostei dessa brincadeira, hein? O carburador que tá ali, o solex ali O que saia no carro mesmo ou não? É, isso, um H44 Caramba, tô usando o 228 Já tá andando bem Com esse H44 aí, deve ser uma beleza, hein, cara? Então vamos lá Você cortou mola, o que você arrumou aí? Então, a dianteira é preparada mesmo Balança preparada Toda a oficina lá do Helio Isso Eu e o Vitor Você e o Vitor, tá bom É, nós fizemos E a traseira é cortada mesmo Tá, mas vem cá Se eu tô preparada no caso Essas balanças são originais dela? São, mas foram refeitas, né? Ah Foram modificadas aí Pra além dela rodar baixa, né? Ela rodar passeio Mas você inverter alguma coisa aí, não? Não Manga, nada? Nada, nada Cortou a mola uns elinhos? Isso aí, dois elos e preparação na balança Certo, então já tá na suspensão rebaixada fixa, né? Isso Agora vamos pra traseira Traseira é feio de mola ou mola espiral? A traseira é mola espiral Aham Cortou o elinho também? Cortou também O hélio da oficina do elinho Cortou o elinho Mais ou menos isso aí, né? É isso aí E cortou alguma coisa aí de eixo traseiro? Não, não Não, ela permite ficar nessa altura aí Aham Fazendo pouca coisa É, porque é o seguinte Pneu tá largo Pessoal, dá pra ver aqui, ó Pneu tá largo É, mas aquele lance Roda original, offset é negativo Vai lá de dentro do tambor, né? Isso aí Ela é pregada no tambor Vamos lá Tá, eu gostei demais também Foi desse detalhe aqui, cara Que você fez grafite do para-choque dela Isso Pra combinar com o branco, né? Sim Aham Ó pra caramba Esse interior turim, cara Já era dela ou vocês que resolveram fazer essa cor? Não, mas que mudamos Ela era toda preta interior, né? Aham A gente mudou aí a cor dos bancos Mantemos o painel Pô, no caso da, no caso da Falei turim, porque no caso da Volkswagen fala turim Mas a Chevrolet A Chevrolet, é A Chevrolet fala Pô, peraí Eu vou lembrar, eu te falo Painel original, né? Agora que eu gosto disso aqui, ó Cando em cima, cara Muito gostoso 3 marchas? 3 marchas Engaque Anda pra caramba Com as 3 marchas anda muito Anda, dá 120, 130 E tranquilo Não, e dentro da cidade? Agora a Chevrolet Dentro da cidade aqui A gente de segundo já tá dando cabeçada Querendo, querendo o que anda mais, entendeu? É, e não fica E não precisa ficar passando marcha, né? Ah, pô Eu quando viajo Carro desses 3 marchas Na Serra mesmo Você não reduz, claro Você mete o pé lá Vai embora Vamos pra caramba, cara Isso aí Esse carro teve uma história interessante Essa semana passada Conta aí pra nós, né? Ficou conhecido aí como O carro que estraga casamento Conta pra nós aí, cara Nesses carros foi vendido pra Santos Já foi vendido esse carro? Foi rodando até lá Sim E ontem o cara me devolveu ela Porque ela tava acabando com o casamento dele Gente, quanto tempo faz você vender esse carro, velho? Cara, faz uma semana Caraca, meu irmão Nós compramos ela de volta aí Pra ajudar um amigo no casamento dele Mas aqui, mas você gostou de ela ter voltado, né, cara? Ah, cara É sempre bom, né? Deve ter dado uma dorzinha quando foi embora Deve uma dor no coração Com certeza Olha aí, cara Tá muito legal E ela tá macia pra andar, então? Demais Muito gostosa Botou alguma coisa de escape Ou tá original o escapamento dela? Tá igual um barco Faz barulho de nada Caraca, mano Eu adoro esse motor por causa disso, cara Até no caminhão mesmo Ele é muito silencioso Se tiver com o escapamento direitinho Você não escuta barulho de nada, cara Mais alguma modificação que você fez nela aqui, cara? Rapaz, então Os freios Os freios são da D20 No caso, o dianteiro é o que? É lona ou é? É pinça É pinça dupla Com os pente lados E drovada E atrás lona normal Mas o freio dela é excelente Mas você fez essa modificação Pra ela poder Porque esse motor é muito bom Mas o freio original desse carro é complicado, né? É Servo freio e tambor nas quatro, né? É A gente decidiu deixar ela mais segura Pra ser um carro muito grande, né? Sim Olha o detalhe Olha o detalhe também Que eu gostei muito aqui Do grade E moldura de farol, olha Tudo Isso aqui no caso é grafite, não é? Muito show, cara Muito show de bola Olha aí, ó Bom pra caramba, cara Olha aí que carro bonito, cara Deu até vontade, hein? Muito bom, cara Olha aí Olha agora Eu vou ter o prazer de andar na veraneio, tá? Vamos lá Vamos andar na veraneio Ô motorzinho Legal Olha aí Sente a onda da criança Pode bater Até com dó de bater, cara Olha que beleza Olha Eu adoro É banco interiço e câmbio em cima, cara Bom pra caramba, meu irmão Sente a onda da criança, hein? Eu tô sentindo que a roda é macia Olha, olha que silenciosa, hein? Roda é mais silenciosa Rapaz Chega cada cliente meu lá Cara tem dinheiro, cara Você tá até lindo mesmo Sim Pô, às vezes o cara é de São Paulo Tá no balcão aí A mulher liga Ô, amor Eu tô aqui no cartório Eu tô aqui na... Eu tô aqui vendo um negócio aqui no fono Quando vê o cara tá a 400 quilômetros de casa Aí o cara fala assim Pô, mano Agora tem que juntar essas peças Eu tenho que levar essas peças agora E guardar, botar no... Tem gente que fala que vai colocar no sótão Outros colocam no telhado Antes da minha mulher Chega em casa A dona não pode saber Cara, isso aí acontece direto, meu irmão Direto, entendeu? Mas olha que carro Vamos falar do carro, né? Olha que carro macio Olha Sente o banco, meu irmão É Ô, Helio, muito bom, cara Se eu não tivesse duas Chevrolet Eu ia te cantar esse carro Isso aí pode ser Você dá no indio, tá? Lembra a voz de Deus, cara Esse carro, cara Ele já... Comigo e com o Vita A gente já fez, né? Com as viagens boas Saiu um carro muito bom com a estrada, cara Quando eram dos nomes anteriores também, né? Quando eram de uma banda Eles chegaram aí quase no Taraná nesse carro Deixa eu ver, né? Voltar aí Um carro muito bom de rodagem, tá? É Eu acho... Esse motor Eu tenho uma confiança violenta nesse motor, tá? Esse motor é... Ele só para se eu descomer o eixo Acabar o eixo Não tem como Não dá problema, meu irmão Entendeu? E é um negócio simples de mexer, tá? Sim Você é mecânico Você é mecânico Você é mecânico, velho Eu que não sou mecânico Eu mexo na regulagem dele No ponto Na carburação também Porque é super simples de mexer, né? É um carro que não tem Outra coisa A peça também é bem mais fácil Muita coisa Compartilha de Opala Compartilha da... 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 E as próprias peças dela São muito contas Esse aí, olha que o volante legal, ó É, o volante Quando a gente comprou ela Nós pensamos que era do... Que não era original do caminhão Você achou que era do caminhão? É O caminhão saiu também Com a Chevrolet Brasil Aham Mas depois pesquisando Os carros que foram fabricados Para viatura Sim Que foi o carro desse carro Esse carro já foi viatura E era esse volante Legal demais Legal demais Boa, tá aí Beleza Esse volante parece um pouco assim Aquele banco Da E-Ryve SS, né? Os pelinhos também são bem legais Tá no finalzinho Sem crítica na mesa Apesar dela estar personalizada A gente procurou manter o máximo, né? A linha original dela aí É É, claro Olha, a maquinha tá macia Mas bem cara Você tá doido, meu Eu pensei quando você falou que Pra salvar um casamento Achei que... Que estragou um casamento Eu achei que você foi levar alguma doença Pra casar Não precisa descasar mais Entendeu? Mas não, né cara? Tá atrapalhando o casamento do rapaz Tá atrapalhando Que que é isso? A mulher falou Ou o carro ou eu É Aí também O cara teve que ir, né? Mas o camarada Quando compra um carro assim Ele quer andar toda hora, né? Ai, ai, ai Olha só que câmbio, cara Bom demais, né cara? Muito bom É outro Se eu precisei trocar a empreagem Minha Chevrolet Que tá com motor 261 também Sim Fá sim, meu irmão Entendeu? O kitzinho de embreagem Tá colocando da Luke Não, da Sachs Fá sim de achar da Sachs, né? É Sachs, é Fá sim, cara Tranquilidade Tudo novinho As peças desse carro São muito em conta Comparando assim A gente não tá nesse meio, né? Veio de carro antigo, né? Com Opala Com Marguerica Marguerica, então Só Jesus Hoje, então é Não se compara É bem em conta mesmo Pra caramba, cara E não dá problema, né? Você tá vendendo ela ainda? Tô, estamos vendendo ela ainda Pô, então eu vou fazer uma propaganda Que o carro é muito bom Eu só não posso comprar também Senão meu casamento vai acabar daqui a pouco Pô Eu não aguento mais carro também Eu tenho quatro carros lá em casa Sei Não quero acabar o casamento não Então vamos lá É... Fala aí o ano da criança Esse carro é 75 Aham É 75 documentado direitinho Tudo Até a suspensão já é Tá O documento já Tudo certo E qual é a nossa pedida aí, vai? Então, a gente tá pedindo 40 por cento Aham Mais dinheiro aí Bixo, gente Mas aí você me atenta, hein Sabe por quê? O cara com 40 conto O cara não faz o carro desse Não deixa assim mais nem a pau Hoje em dia não Tá? Eu tenho um amigo meu Comprou um Fusca Se eu já com 30 conto Antes o motor Fusca tudo Vai gastar mais um 20 O Fusca meia... Com 70 Sei Então um carrão desse aqui Por 40 ainda tem choro É uma tentação, cara Acaba com ser casamento no carro Pô, mas é isso aí, gente Olha, não esquece Compartilha esse vídeo, tá? Manda pros colegas aí Que tá interessado em comprar Uma Vera Neve já pronta Carro pronto, tá? 40 conto Eu digo que é preto de Fusca, tá? Pro Fusca pão aí, tá? Então um carrão desse aqui Que é diferente, exclusivo Por 40 conto E tem choro ainda, tá? Vai ser por menos Vai ser na casa dos 30 e pouco Tá bom pra caramba Olha a direção do cliente Tá levinho Olha que carro Não é hidráulica Não é hidráulica É levinho Olha aí Olha que maravilha Não faz força É isso aí, gente Olha, vou deixar depois Na descrição do anúncio Eu vou deixar ali O telefone do Hélio, tá? Pra você entrar em contato O zap dele, tá? Joia Um grande abraço pra vocês aí Valeu, Hélio Obrigado Valeu Check, check, check Check it out Check, check, 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 check it out E aí